que poderei retribuir ao senhor por tudo aquilo que ele me fez é uma pergunta sim é uma pergunta que poderei retribuir ao senhor é claro que o senhor espera de cada um de nós a gratidão é claro que ele espera de cada um de nós que nós repliquemos em nossa vida e através da nossa vida a vida de outras pessoas aquilo que ele exerceu com seu amor misericordioso a cada um de nós um dia fomos alvos dessa misericórdia para retribuirmos isso nós vamos amar o próximo como a nós mesmos é nisso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo sim se eu amar o meu próximo e o meu próximo é aquele que eu me aproximo dele se eu amá-lo eu estarei retribuindo ao senhor porque tudo que fizerdes ao mendigo ao aquele que está encarcerado ao doente ao solitário é a mim que estará fazendo já disse o senhor então que poderei eu retribuir ao senhor por tanta benção por tanta graça que eu já recebi é fácil a resposta se abra a restauração do próximo eu tenho certeza você será muito usado por nosso senhor Jesus Cristo salmo 115 vem comigo nessa evangelização eu conto com você é tão bom saber que você está com a gente acione as notificações comente e espalhe nos seus grupos de whatsapp se você ainda não é assinante vamos lá assine esse canal vai ser bom ter você comigo eu conto com você